Esse jogo é bom pra caramba, né? Ah, meu querido Joe Rog, Blood Roar é sensacional e muito importante, pena que tá abandonado, né? Daí muita gente acaba não conhecendo, e quem conhece acaba esquecendo. Pior que é verdade, eu amo essa franquia, eu joguei muito em locadora, eu comprei o Playstation por causa desse jogo, mas eu nem sei qual é a história de Blood Roar. Pô, a glória de Blood Roar de PS1 e PS2 é muito louca e surpreendente. Se tu quiser, eu posso fazer igual eu faço no canal e te contar ela completinha, tu quer? Honra, vale muito o like e uma inscrição, cê é louco. E vai me ajudar muito a conhecer essa franquia incrível que é Blood Roar. Então vamos começar do começo. E o começo é na divisão farmacêutica do gigantesco grupo empresarial Tyron Corporation, quando os cientistas investigando o código genético humano descobriram o que chamaram de o código gatilho, que é uma parte do DNA que guarda informações, influências e características de animais que fizeram parte dos antepassados da pessoa. Ativando esse gene, é possível fazer com que várias características de um animal se unam ao DNA humano, nem que seja por um breve momento, possibilitando assim ter habilidades sobre-humanas, criando os Xanthropes, uma espécie de híbrido entre animais e humanos. Isso interessou bastante a divisão de desenvolvimento de armas da Tyron, que viu ali uma grande possibilidade para criar um exército incrivelmente forte. Mas como entender e ativar esse gene? A Tyron precisava de humanos com antepassados específicos para os seus experimentos. Então por anos e anos contratou e modificou geneticamente diversos guerreiros experientes de diversas partes do mundo para fazerem todo o trabalho sujo. Como o artista marcial chinês Long, o assassino andrógeno Hans Fox e o ninja japonês Bakuryu, que se ofereceu para experimentos de modificações de células para se tornar ainda mais forte que os outros. Esses eram os responsáveis pelos sequestros das pessoas escolhidas, como Mitsuko, Kado, Greg e Yuji, o pai do protagonista. Mas durante os anos de pesquisa nem sempre as coisas davam certo para Tyron. Como estavam criando super-humanos, era frequente a fuga de algumas cobaias após a ativação do gene. Os que tinham sucesso na fuga passavam a viver silenciosamente uma vida normal na sociedade escondendo seus poderes. Como é o caso de Mitsuko, ela se casou e teve uma filha chamada Uriko, que já nasceu com os poderes ativados, e posteriormente também foi sequestrada, se tornando uma parte muito importante da história. Após anos sendo treinada e preparada, Uriko e uma amiga que conheceu na Tyron aproveitaram uma chance e tentaram escapar. Mas a fuga não deu certo e Uriko decidiu ficar para trás para que a amiga pudesse escapar. Essa amiga é Alice, a menina coelho, e jurou voltar para ajudá-la. Já o protagonista é Yugo, o garoto lobo, que busca respostas sobre a morte de seu pai, Yuji, um grande mercenário zantrope que uniu forças com a equipe do amigo gado para destruírem juntos a Tarion Corporation em um grande ataque. Mas na verdade eles foram vítimas de uma emboscada do exército de bestas da empresa, sobrando apenas o leão francês vivo, sedento por vingança pelos amigos perdidos. Alice consegue encontrar Mitsuko, mãe da amiga, e juntas decidem invadir a base. Foi assim que a menina coelho conheceu Yugo, que queria vingar seu pai, e já estava com o amigo goril e Greg por perto. Durante a operação eles ainda conheceram o gado e decidiram unir forças, e é aqui que começam os eventos de Bloody Roar 1, a segunda tentativa de ataque ao laboratório secreto da Tyron Corporation, em algum lugar da América do Sul. Durante as batalhas diversos soldados modificados foram derrotados. Foxy conseguiu sair vivo, mas Bakuryu, mesmo se mostrando mais forte que os outros, percebeu tarde demais que as modificações feitas em suas células deram muito errado, e seu corpo começou a se desfazer no meio da batalha, morrendo ali mesmo. Já Long abandona a luta ao descobrir que as pessoas lutando pela Tyron não estavam ali porque queriam. A empresa queria controlar guerreiros como ele mesmo contra suas vontades, e a maior prova disso é a grande arma secreta da companhia. Para evitar que mais cobaias fugissem, eles conseguiram criar uma forma de fazer uma lavagem cerebral nos Antropes, sejam homens, mulheres ou crianças, passando a controlá-los para fazer o que bem entendesse com eles. E uma dessas crianças foi a pequena Urico, que sob a influência da Tyron teve seu corpo modificado e seu código gatilho aprimorado para poder ativar poderes ainda mais profundos do que de apenas os seus antepassados, se tornando uma quimera gigante, o grande desafio final. Na batalha, ninguém foi páreo para Urico, mas a determinação de Yugo para vingar seu pai o impediu de desistir, resultando em uma gigantesca luta entre o lobo e a criatura mitológica. Enquanto isso, Alice e Mitsuko descobrem como libertar todos do controle mental da Tyron, e assim conseguem fazer Urico lembrar delas e finalmente voltar ao normal. Mesmo exausto, Yugo ajuda a libertar milhares de prisioneiros Antropes que eram cobaias ali, mas Gado decidiu ficar. Ele colocou explosivos em todo o laboratório e pessoalmente explodiu tudo, acabando com toda a pesquisa da Tyron e revelando ao mundo a existência dos super-humanos. Só que o resultado disso não foi o esperado, gerando grandes consequências negativas e assim iniciando os eventos de Bloody Roa 2. Com vários Antropes sendo libertados, as pessoas do mundo passaram a ter que conviver diariamente com esse novo povo entre eles. Mas o que eles seriam? Humanos? Feras? Uma raça nova? Um novo passo da evolução humana? Em pouco tempo, as dúvidas das pessoas deram lugar ao medo, e o medo deu lugar ao preconceito. E o preconceito se tornou perseguição, e o mundo passou a ser um lugar hostil para aqueles que já haviam sido hostilizados durante quase toda a vida. Várias tentativas de conciliação foram feitas, iniciativas e eventos foram criados, com destaque para o Front de Libertação Zantropes, ou ZLF, uma ONG com o intuito de defender os direitos dos Zantropes, mas que inesperadamente se tornou um grupo terrorista ao passar a atacar e matar quem se opunha à nova bandeira deles, a supremacia Zantropes acima dos inferiores humanos. E surpreendentemente, o líder dessa organização, ao que tudo indica, é o próprio Gado, ao lado de sua parceira de guerra Jenny, uma gente secreta com muitos dons, além de se transformar em um morcego. Mas por que ele faria isso? Essa é a pergunta que Shina, filha de Gado, prometeu dar um jeito de questionar ele pessoalmente. Outra que está atrás da ZLF é a Uriko, após sua mãe Mitsuko ter sido raptada pela organização. Essa é a mesma motivação de Yugo, pois uma das crianças salvas por ele no laboratório da Tyron também foi sequestrada pela ZLF. O jovem Cage era tratado como um irmão, mas o lobo não conseguiu proteger-o e quase morreu tentando, tendo que ser salvo por Alice, que pessoalmente cuidou dele. Juntos, Uriko, Alice e Yugo conseguem entrar na ZLF e descobrem que o responsável pelo sequestro de Cage foram Busuzima e seu experimento Stan, ex-cientistas da Tyron. Busuzima se orgulhava muito de suas criações na empresa e queria de alguma forma prosseguir com isso. E um desses projetos era fazer a experiência de Bakuryu dar certo. Por isso, o irmão de Yugo foi sequestrado e o novo experimento com ele foi um sucesso. Só que o cientista não contava que como o novo Bakuryu ainda estava aprendendo a lutar com Yugo, ele não foi páreo por irmão adotivo e o venceu com facilidade. Em seguida, tanto Busuzima quanto Stan também foram derrotados e tiveram que dar a localização do grande chefão da organização. E é aqui que acontece a grande reviravolta da história. Gadot na verdade não era o líder da ZLF. Ele estava tentando se infiltrar para destruí-la junto com Jenny, mas foi descoberto e facilmente derrotado pelo verdadeiro grande vilão, o Shei Long, o alto intitulado líder salvador dos Antropes, e que parece muito com o Long, o arrependido tigre chinês. Só que assim como o Gado e Jenny tinham tentado antes, China tenta derrotar Shei Long, mas é rapidamente vencida. Alice e Uriko conseguem salvar Mitsuko, mas também não vencem o líder da organização. Então coube ao herói Hugo, em sua forma de lobo, usar toda a sua força para derrotar o vilão. E após uma longa e dura batalha, ele também não consegue vencê-lo. Ninguém foi páreo para o Shei Long, mas algo ainda o perturbava. Todos que ele enfrentou o confundiram com o Long, o que passou a perturbá-lo. Foi aí que Gado aplicou o golpe mais forte de todos. Ele falou para Shei Long que ele é apenas mais um dos vários experimentos de Busuzima, que apenas estavam usando para seguir com suas loucuras. A notícia criou uma enorme confusão na cabeça de Shei Long. E para ele isso só poderia ser resolvido de um jeito, encontrando Long para provar para si mesmo quem ele é. Quando finalmente confrontou seu adversário, a grande luta final começou. Mas Shei Long venceu facilmente essa também. E foi exatamente esse o problema. Vendo quem era Long, sua forma animal e seu estilo de luta, ficou claro que Shei Long era realmente um simples experimento baseado em Long. E mesmo sabendo que era o mais forte, o clone sabia que continuava sendo apenas mais um clone. Toda sua vida foi uma mentira. Shei Long não é um indivíduo de verdade e isso o deixou louco, devastando todo o quartel-general da ZLF que desmoronou completamente em cima dele e dos cientistas. Com isso, Gado foi inocentado e agora os antropos tinham que lidar com um mundo que não confia neles. Por isso, Yugo fundou a WOC, uma ONG com a missão de fazer o que a ZLF não fez. Pregar a união. Mas alguém tinha uma ideia muito mais diferente para resolver essa questão. E é aqui que começam os eventos finais da franquia. Blurry Horror 3 e 4. Bom, olha só, pensa comigo. Você já parou para pensar que quando o Rico estava sob a lavagem cerebral, a Tyro conseguiu através dela ir muito mais a fundo do que apenas o gênio animal, conectando ela a uma quimera, uma poderosa criatura mítica. Então é possível liberar outras criaturas bestiais que existiram antes dos seres que conhecemos? Sim, é exatamente esse o problema. O grande guerreiro Xion sabia muito mais sobre as bestas do que elas mesmas. E de alguma forma ele fez surgir em vários antropos pelo mundo uma marca brilhosa específica, o que passou a ser conhecida como a marca do genoma X. Só que quem tem esse sinal acaba morrendo das mais diversas formas possíveis. Por isso Yugo e todos da WOC passam a investigar o ocorrido e assim descobrem a existência da tábua das mil bestas. Um artefato perdido que há muito tempo atrás silhou Oneborn, uma besta mítica poderosa comparada à morte. O plano do vilão Xion é libertar Oneborn com seu poder máximo para ele acabar com o conflito matando todos os seres vivos e assim basear a nova vida na terra, na demoníaca criatura mitológica. Só que para realizar seu plano, Xion precisaria matar os guardiões da tábua para assim o seu ficar enfraquecido o suficiente para a grande besta sair completamente. Só que como se passaram muitas eras, nem existiam mais guardiões. Por isso ele só precisou ter a posse da tábua para que os descendentes dos guardiões fossem alertados através da marca brilhosa no corpo, o tal do genoma X, mas como eles não sabiam o que era aquilo, aquela luz se tornou apenas um farol para Xion encontrar eles e exterminá-los facilmente. Mas Oneborn não era o único super ser místico. Se ele é a morte que foi selada, a contraparte dele, a vida, também existe. Gaia, que de outra dimensão deu a vida à terra, reviveu Najee, uma jovem morta por Xion, e deu a ela poderes similares ao dele, mas quando finalmente Najee chegou na batalha para combatê-lo, ela se viu inútil. Os integrantes da WOC enfrentaram Xion, e mesmo ele usando parte dos poderes do Oneborn, liberados pelo enfraquecimento do selo, e o Gu venceu e destruiu a tábua. Com isso, Xion entendeu que havia sido controlado pela entidade e se arrependeu de tudo. Fácil assim? Não, não, isso tá fácil demais, tá muito estranho. Foi exatamente o que Gado achou, e ele estava certo. Um ano após esses eventos, Oneborn dominou por completo o corpo de Xion. Com isso, imediatamente, os poderes de Najee foram reativados, se transformando na poderosíssima Spurius. Só que a jovem não queria aquilo, ela queria ter uma vida normal de uma garota. Sem saber que Xion estava completamente possuído pelo grande inimigo, Najee decide inocentemente pedir ajuda a ele para voltar ao normal. Quando ela percebeu o erro, já era tarde. Oneborn aproveitou a chance e dominou ela também. Agora ele tinha dois antropos míticos superpoderosos a serviço dele. Sem poder dizimar toda a vida na Terra facilmente como queria, Oneborn partiu para o plano B, quebrar o selo do dragão guardião do enorme poder da Terra, o que resultaria em diversos desastres naturais catastróficos. Para isso, só precisaria ir até o templo e encontrar o monge que guarda esse poder místico. Algum tempo depois, terremotos, furacões de tsunamis e diversos eventos catastróficos começaram a assolar o mundo. O selo havia sido quebrado. O mítico dragão estava solta e nem Ryoho, o monge Zantrobe ligado a ele, estava conseguindo controlá-lo direito, vivendo uma briga interna contra ele 24 horas por dia para evitar um desastre ainda maior. Foi por isso que Mana, a sacerdotisa guardiã do selo, pediu ajuda de Yugo e de todos da ZOAC para tentar parar o dragão. Mas quando os guerreiros chegaram ao tempo de Ryoho, era tarde. Najee e Xion haviam se aproveitado da batalha interna do monge para derrotá-lo. Por sorte, Yugo encontrou eles antes do golpe final, evitando o colapso do mundo. Mas agora uma nova batalha se iniciou entre os guerreiros contemporâneos e os míticos. Yugo lutou bravamente contra Najee e Xion, mas era claro que ele não tinha poder para vencê-los. Só que ele não estava sozinho. Os Antropids estavam se unindo por um bem maior. Heróis como Gado e Alice se juntaram a vilões anteriores como Stan e Wong na grande batalha final. E mesmo com tantos guerreiros, a luta parecia não ter fim. Até que Mana decide usar sua luz pura de sacerdotisa contra os inimigos, expulsando o Anborn de dentro deles. Mas com isso, o grande monstro mítico agora estava livre. Só que ele não contava que dessa forma, Xion e Najee também estavam livres do controle dele. Eles se levantam e juntos destroem o Anborn que fez tantas coisas ruins contra o mundo. Vitória. Este seria o final da saga se não fosse a revelação final de Ryoho. Quem quebrou o seu e acordou o dragão não foi o Anborn, mas sim a própria Gaia, pois as guerras recentes a convenceram que o verdadeiro inimigo da Terra são os habitantes dela. E eles é quem deve morrer para a paz prevalecer. Tá, então quem revelou a tábua, liberou o Anborn, fez Nagia até Xion e tudo mais foi Gaia, agindo nas sombras para acabar com a humanidade? Ao que tudo indica, sim, Gil. Muito provavelmente rolou na cabeça dela o famoso deu ruim, vou ter que refazer tudo de novo. Inclusive, eu acho que esse seria o enredo do Blood Roar 5. Mas a Hudson Soft, que tinha o direito da série, foi comprada pela Konami. E aí, já sabe, né? É a Konami. Mas e aí, você curtiu a história e a forma dela ser contada? Isso num vídeo de YouTube. Vale um like e a inscrição para mais? Opa, vale, vale muito. A gente tem que valorizar mais esses jogos bons que são meio esquecidos. Mas eu tô indo lá, tenho a gravação do vídeo para o meu canal agora. Boa, boa. Teu canal é muito bom, eu gosto pra caraca. Continua cuidando dele, porque eu sou inscrito e recomendo muito para todo mundo que sejam também. Conteúdo de qualidade. Valeu, Gil. Valeu a jogatina, mano. Tamo junto. Buenas pra ti. Mas eu quero curtir ainda mais jogos de luta bons. Mas qual? São tantos bons para escolher... Aí, você. Eu tô falando com você mesmo que tá me ouvindo aí. Bora curtir um jogo de luta? Relaxa, eu pago a tua ficha. Só me diz aí, qual jogo você quer agora?